E as passarelas são necessárias para evitar que pedestres sejam atropelados nos perímetros urbanos das cidades. Mas infelizmente os acidentes nas estradas são comuns e tudo porque muitas pessoas se arriscam e atravessam fora das passarelas. Não é preciso esperar muito para flagrar pessoas atravessando fora das passarelas. Olha só como esses dois homens se arriscam no meio de carros e caminhões que passavam em alta velocidade na BR-153. Agora reparem nessa mulher. O tempo que ela gastou esperando para atravessar perigosamente dava para ter ido até a passarela, que estava a menos de 100 metros. Esse outro homem também coloca a vida em risco e o pior, não estava sozinho. Seu Batista faz a mesma coisa e atravessa fora da passarela. Porque corta mais volta até chegar lá na passarela. Da próxima vez eu vou passar por lá. Já outras pessoas preferem andar mais para atravessar com segurança. Com certeza, né? É perigoso. Demais. Já vi vários acidentes acontecer aqui de morte fatal. É um pouquinho mais demorado, mas a vida da gente é mais importante. Dou quanto para chegar ali na passarela? Muito, muito. Até um quilômetro, mais ou menos. Vale a pena então dar essa voltinha? Dá. Vale a pena mesmo. As mortes por atropelamentos ocupam o nono lugar de acidentes mais frequentes na BR-153. Em 2018, 14 pessoas foram atropeladas na rodovia. Este ano, a PRF já registrou 10 acidentes desse tipo. Oito foram gravíssimos. E a grande maioria dos acidentes aconteceu bem próximo a passarelas. O grande problema daqui é que nós temos a passarela, temos uma grade que dificulta a transposição. Mas você vai ver que crianças, idosos, que vêm a SEASA, saem com compras, com sacolas pesadas, e não querendo deslizar a passarela, eles já se arriscam a queimar os veículos. Com relação aos motoristas, é estar atento. Observou a passarela, viu alguém passando pelo local, diminuiu a velocidade. Afinal de contas, o homem, o ser humano, a bicicleta, a motocicleta, tem preferência em relação aos carros grandes. Porque é o condutor que tem que zelar pela vida do pedestre. O perímetro urbano da BR-153 tem 26 quilômetros de extensão e liga Goiânia à Aparecida. Passam, em média, por dia, 60 mil veículos nesse trecho, que é considerado pela PRF como um dos mais perigosos de toda a rodovia. O problema daqui só vai ser resolvido quando os veículos pesados, como caminhões e ônibus, que têm que cortar esse eixo, tiveram um anel viário para fazer a utilização dele. Enquanto isso não acontecer, o pedestre tem que estar atento, tem que usar a passarela onde houver, e poder fazer essa viagem ou essa transposição de segurança.